Mas como pode funcionar uma CBDC? Existem diversas maneiras de implementação pelos bancos centrais, onde sua principal tendência é funcionar em carteiras, wallets, semelhantes ao Apple Pay, ou Google Wallet, ou Samsung Pay. E qual é o objetivo das CBDCs? O conceito de uma moeda digital existe há mais de 25 anos, sendo as agências centrais pioneiras em sua emissão, como a gente teve o DigiCash em 1989 e o eGold em 1996. Mas que não vingaram. A criação do Bitcoin em 2009 mudou consideravelmente esse modelo, já que estabeleceu-se um livre-razão descentralizado, baseado em blockchain, para a execução de transações e manutenção de registros, criando uma moeda amplamente negociada e independente de qualquer autoridade monetária. Nos últimos anos, tivemos mudanças consideráveis nesse cenário, chamando cada vez mais a atenção dos bancos centrais para a criação das CBDCs. Como, por exemplo, a crescente importância do dinheiro digital durante a pandemia Covid-19, a mudança para pagamentos digitais, como, por exemplo, o Pix no Brasil, e as preocupações com as pessoas que não possuem acesso a serviços bancários tradicionais. Ou seja, veículos de política monetária e social que podem limitar seu uso a necessidades fundamentais, áreas específicas ou períodos definidos. Além de resolver o desafio de uma inclusão financeira mais abrangente. E aí Obrigado.